Olá pessoal, estamos de volta e a partir de agora com o Minuto V2Net. Importantes dicas e informações de internet para você. Confiram a partir de agora. Bom pessoal, estamos de volta com o Minuto V2. Lembrando que esse programa é uma parceria entre a TV União de Natal, blog Cardoso Silva e a V2Net, trazendo semanalmente dicas de internet para você. E, conforme prometido, daremos continuidade ao assunto Wi-Fi. No programa de hoje, falaremos sobre o sistema de controle de banda, um importante dispositivo que todo roteador wireless traz, para poder garantir para você que está usando na sua casa, e eventualmente concedendo o sinal para parentes, amigos, visitantes, a divisão igual e equivalente do seu sinal, de modo que todos possam ter a melhor performance possível, sem travamento do sinal, quando muitas vezes você pede para carregar um vídeo, ou postar aquela foto, e o sistema simplesmente trava. Acompanhe conosco. O sistema de controle de banda Wi-Fi, pessoal, nasceu inicialmente com uma necessidade, embora que obrigatória, dos grandes escritórios, e até nas LAN houses, como vocês costumam frequentar, como dispositivo obrigatório para que você tivesse a performance, seja nas LAN houses, ou seja no escritório, para que todo mundo pudesse utilizar a internet de uma maneira equilibrada, e assim os procedimentos pudessem ser feitos da melhor maneira possível, garantindo o resultado. Porém, com o passar do tempo, todos nós somos testemunhas do advento da internet, do avanço das tecnologias, e principalmente da interatividade entre as famílias, seja nos seus momentos de trabalho, estudo ou de lazer, mas também em ambientes comerciais, sejam restaurantes, sejam shoppings, hotéis, aeroportos. É só imaginar que se não fosse um sistema como esse, de controle e garantia de uma banda equilibrada para todos os usuários, seria impossível você visualizar um espaço público com dezenas, até centenas de pessoas utilizadas na internet, sem algum problema. Para que a gente possa ter uma exata noção do que é o sistema de controle de banda, a gente precisa primeiramente analisar o conjunto de fatores e pessoas que vão utilizar, ou seja, as plataformas de uso. Nós temos por um lado os computadores de mesa, nós temos o mobile com seus tablets, com seus celulares e smartphones, mas também temos a tecnologia através dos notebooks. Todo o sistema wireless é responsável pela alimentação dessas plataformas sem fio, que demandam sinal para poder justamente realizar as operações de conexão, e de navegação. Para que a gente possa ter uma melhor informação ainda, a gente consegue visualizar nessa tela a divisão, um exemplo hipotético, de uma conexão de 1 mega, que seriam os 1024 KBPS, divididos numa residência, por exemplo, com quatro conexões. Você pode dividir, entrando na configuração do seu roteador, dividindo para que cada equipamento móvel da sua casa tenha uma conexão aproximada, obviamente que existe uma pequena oscilação entre um caso ou outro, mas todos os dispositivos que conectam no roteador, a partir do momento que são ligados e conectados à internet, o fazem de maneira equilibrada, dividindo a banda por igual. Então, se eu tenho 1 mega, e eu tenho uma pessoa apenas conectando, o mega vai todo para ela. Eu recebo um amigo, um parente, disponibilizo a senha para ele, automaticamente fica 500K para cada um. E assim, consecutivamente, até o exemplo em tela, onde eu tenho quatro pessoas, ou na verdade até mais um, terminal VoIP, onde cada um consome quase que por igual uma banda entre 256 e 128 KBPS. Apenas esse dispositivo, pessoal, pode garantir uma conexão e uma navegação, com performance e razoabilidade, de maneira que todos possam ter acesso à internet, haja visto que a maioria da navegação hoje se resume em alimentação ou visualização de redes sociais, além de postagem de fotos ou comentários. Para que você tenha esse serviço disponibilizado, é simples, basta solicitar a qualquer técnico que vá fazer a sua configuração e instalação do sistema Wi-Fi, para que ele entre no equipamento, e através da linguagem de configuração que todo o roteador traz, seja preenchido alguns requisitos, onde ele vai estar programado, para poder entender e receber cada solicitação de conexão com uma divisão por igual, e equivalente de demanda. De fato, essas são as dicas da semana, onde o Minuto V2Net disponibiliza o sistema de controle de banda através dos nossos atendimentos em Caicó, e dos nossos 40 representantes espalhados em 40 cidades da região Ceridó, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Portanto, a dica da semana é, vai usar o Wi-Fi? Tem amigos, parentes em casa? Não esqueça de solicitar um sistema de controle de banda. É a sua garantia, para que todos tenham um lazer de muita felicidade e de muita interação. Um grande abraço a todos, desejamos uma excelente semana, e acompanhe novidades no próximo programa.